Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu, e eu tô de volta com o Mega Man Legends 2. Conseguimos então, né, a segunda chave pro Motherlord, né, nas ruínas Nino. E tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de fazer aqui nessa ilha. É, pra início de conversa eu tenho que fazer o teste pra conseguir a licença de Rank S, né, pro Mega Man, a licença de Jigger, pra eu poder explorar ruínas opcionais mais avançadas. Então eu já posterguei bastante esse teste, porque ele é muito difícil. E vamos tentar agora. Ok. Bom, eu tenho 5 minutos pra fazer o teste. Primeiro de tudo, a gente chega aqui e vamos abusar de algumas funções do Mega Man, vamos assim por dizer. Vou levantar esse cara aqui. Vou jogar ele lá nesses robôs com armadura. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso no segundo. Tá soltando gás ali, não deu certo. Pera aí. É melhor eu resetar logo. Deixa eu resetar aqui. Pra eu tentar de novo mais rapidamente. Isso aqui é muito complicado. É. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Bora lá. Novamente aqui. Vou acabar com esses carinhas aqui. Revira esse tartaruga aqui. Você é comigo. Joga ali. E volta. Pera, mesma coisa aqui. Vou parar de soltar esse gás aí, cara. Se não, eu não consigo jogar. Aí, foi. Deu certo. Tá. Já perdi tempo, né? Eu hesitei. Aí se arranca bastante vida deles, né? Jogar os bichos em cima deles. Tá explodindo o que em mim aí, fi. Ok, vamos lá. Eu acho que eu tô em tempo, hein? Eu tô em tempo. Ok, vamos lá. Primeiro de tudo, mata essas cobrinhas verdes. Porque se elas baterem em mim, elas vão me causar aquele efeito de gás verde. Em cima de mim. Não gosto disso. Agora eu tenho que destruir esse criador de inimigos aqui. Existe o chute em cancel, né? É tipo o dash cancel do zero lá, do Mega Man X4. Tá aqui com o Mega Man Legend. Isso que acontece. Se você cancelar o tiro, apertando o tiro e andando pra frente, né? Bem rapidamente. A animação de tiro do Mega Man é meio que cancelada. Mesmo depois de ele ter disparado pelo menos uma vez. O que acontece? Eu posso disparar o segundo tiro imediatamente. Independentemente do status rapid. Eu falei independentemente. Ok, deixa eu virar esse cara aqui. Não preciso virar o outro. Só jogar um no outro. E vai ficar assim mesmo? Ok. Esse é um truque que eu não costumo utilizar. Esse do tiro mais aqui. Eu acho necessário. Porque eu acho que 5 minutos é muito pouco pra... Pra essa dungeon aqui. Pelo menos para o meu... Pra minha habilidade, né? Eu já vi pessoas que conseguem... Passar esse teste sem usar o lifter. Né? Levantar um inimigo e jogar no outro. E sem abusar desse... Desse truquezinho aqui, né? Opa, apertei o start sem querer. Eu recentemente estou jogando outro jogo... Em off. Infelizmente não dá pra eu capturar. Porque ele é muito pesado e... E por causa da configuração... 3D dele... Eu acabo apertando o pause sem querer. Que é... Que tá atribuído aqui no Mega Man Legends. Questão de costume, sabe? Pra acabar com esses bichinhos aqui... Beleza, vamos avançar. Que jogo é esse? É o... Metal Gear... Metal Gear... Solid... Peace Walker. De PSP. Um jogo bom, mano. É a segunda vez que eu tô jogando ele. A primeira vez que eu joguei foi... Numa versão em HD, né? Pra... Xbox 360. E aqui eu descobri que... Que eu consigo jogar ele no meu PC... Naquele emulador mágico... De PSP. E a maneira que eu configurei os controles ali... É... Tá me lembrando um pouco o Mega Man Legends. Isso aqui é um pouquinho diferente. É, é por isso que eu tô me embananando um pouco aqui com os controles. Com muito Metal Gear aqui acostumado. Ok, vamos lá. Essa é a última etapa dessa área. É... Eu tenho que derrotar esses dois chefes aqui. Eles não são fáceis. O negócio é focar em um deles e... Ver no que que vai dar, né? Derrotar primeiro... Pra depois derrotar o segundo com mais facilidade. Ok, ainda não acabou. Vamos atravessar a porta. E sobrou 19 segundos certinho. Olha só. Aí, parabéns. Passei no teste. Parabéns, você passou o teste de classe S. Você é a pessoa mais jovem a passar. Continue trabalhando duro. E você se tornará um bom diga. Eu já sofria. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Muito bem. Então vamos subir aqui. Vamos pegar o Flutter. Vamos voltar lá pra nave do Blouter. Blouter, sei lá. Aquele amigo do Professor Barrel. Vamos ver o que a gente pode tá fazendo. Pô, eu nem passei na lojinha, né? Pra ver se tem algum item novo vendendo. Tá recarregado aí. Eu vou encontrar lojinhas novas. Não tem problema, não. Ué, porque eu não quero... Ah, e eu, hein? Tem que chegar um pouco mais de perto. Bro, eu tenho alguma coisa pra desenvolver com ela? Eu não sei. Mandou bem, Mega Man. Estamos indo pra coletar todas as chaves, né? Mas estamos na trilha, na linha certa. Beleza. Então vamos levar essa chave pro Blouter. Pra guardar em segurança. Eu não sei se você tem algo a mais que você quer fazer aqui primeiro. Não, nada mais não. Deixa eu ver aqui. Developments. Tem alguma coisa aqui. Bomb Schematicus. Sour. Mechanic Notes 3, ok. Spread Fire Notes. Deixa eu ver. Ela fez Spread Buster. Ok. Fire Cracker. Dá pra fazer... Combinar com Russ Bazooka. E ela faz Hypershell. Olha só. Interessante. Com que arma eu tô equipado? Eu vou equipar a Broca porque eu meio que não lembro o que... O que é que vai acontecer muito agora. Então... Vamos pro Blouter. É... Move. Eu devia passar em Kalinka, né? Pra poder ler as cartinhas que eu tô recebendo. É, é. Vamos fazer isso. Faz tempo que eu não... Não passo nessa cidade natalina aqui. Eu gosto desse lugar. Nunca vi neve de perto. Tem uma carta pra você. Ok. Ah, deixa eu ver aqui na Junk Shop. Ver se tem alguma coisa nova vendendo. Bye. Extra Pack, Light Bar here, Joint Plug. Joint Plug, Resistachip. Pegar esse Joint Plug aqui. Ok. Cê é o cara, hein? Queria pegar esse Resistachip. Extra Pack, né? Extra Pack, né? É o que? É pra... Aumento o Sub-Tank, né? Tá. É... Partes. Padre de Arma ou Mega? Não, não, não. Pra nada, não. Esse Joint Plug, ele vai ser importante. Tá, é... Vamos aqui na loja... De Correios. Vamos ver. Aqui tem uma carta pra você. É dos piratas. Opa, que medonho. Carta do Server Bot, número 1. Pra que eu leio aqui? Ah... Que itens? Querido Sr. Mega Man, como é que você está? Meu nome é Server Bot, número 20. Eu estou escrevendo você pra te pedir um favor. Seria Tatum Tron esteve deprimida desde que ela te encontrou em Pocter Village. Vilaria de Pocter. Ela está tão deprimida que ela nem sai do quarto dela pra comer. Estamos todos preocupados com ela. Eu gostaria de perguntar pra você se você... Quer se juntar a gente como Server Bot, número 42. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai animar a Seria Tatum. Você vai gostar de trabalhar com a gente. E a Seria Tatum é uma pessoa legal. É... Boa de se trabalhar. Mesmo que ela tortura a gente um pouquinho, Jesus. Por favor, pense nisso um pouco. É... Tá. Com lembranças, Server Bot, número 20. Não sei, tortura, né? Eu imagino que tipo de tortura... Deixa pra lá. Isso fica pra outra história. Tá, ganhei outras cartinhas. Cartinhas dos gêmeos. Mas não estou interessado em entrar no time dela, não. A carta dos irmãos gêmeos, né? Querido senhor Mega Man. Ah, que é... Dear, né? Tá escrito errado ali. Não é Dear. É Dear. Tipo... Querido, sei lá. Olá. É... Tá tudo... Tá... Tá... Tá o inglês todo errado aqui, né? Estamos aprendendo como... Escrever cartas. Você recebeu essa carta? Por favor, volte... Para a nossa... Terra, sei lá. E brinque com a gente. Ah, pode dar. Parece que essas crianças estão praticando. Estão ficando melhores. Ah, mais cartas dos gêmeos. Querido Mega Man. Agora ele está mais certinho ali. Ainda está um pouquinho errado, olha lá. É, mas não tão errado quanto antes. Olá, nós... Aprendemos que... Vivemos no vilarejo Quito, hoje. Estamos ficando mais inteligentes a cada dia. Hoje foi muito calor. É verão, então é calor o dia todo. Nossa irmã diz que... Ah... O que você deve escrever nas cartas? É... É... Bem que não entendi muito bem ainda. Tá, ganhei uma terceira carta deles, olha só. Querido Mega Man. Como é que você está? Estamos bem. Nós estamos estudando... É... Estudando sobre nossa irmã. Aprendendo com ela. É... Anjo, não vemos você já tem um tempo. Espero que você possa voltar para nos visitar em breve. Se fizer isso, você vai deixar nossa irmã Chu muito feliz. Tchau. Ah, foi dar. Ok, eles escreveram tudo certinho. E deram uma boa dica de que a garotinha está afim do Mega Man. Ó. Haha. Ah... Chu. Muito bem. É... Eu recebi todas as cartinhas que eu podia receber até agora. É bom porque a gente não acumula tanto. Eu vou receber mais cartas eventualmente. E... Tá. Vamos voltar para... Para o Bloucher lá. Ah... Só for botão. Ah... Entrega o Joint Plug para a Row. Eu acho que ela vai fazer algo bem legal para a gente. Development. Joint Plug. Adapter Plug. E o que isso faz? Isso permite que o Mega Man equipe 3 e o Buster Parts. Ao invés de 2. Isso é um game changing. Bastante. Vamos ver o que a gente tem aqui para dar uma equilibrada a nossa Buster. Assim tá bom. Turbo Charge por enquanto. Deixa assim. A configuração vocês que vão decidir. Dependendo da ocasião eu posso ir trocando. Ok. É... Vamos lá. Pô. Foi cara aquele item. É o cara. Mas... Como é tão fácil conseguir dinheiro nesse jogo então? Acho que eu não tô em posição de reclamar. Mas... Seria inteligente eu comprar o quanto antes... O chip que resiste gelo e fogo. Principalmente fogo né. Porque... Praça mais ou menos vai ter muitos inimigos que causam dano de fogo. Você conseguiu a segunda chave? Bom trabalho Mega Man. Você encontrou o mestre da guilda? Como é que ele tá? Barry e eu... Nos conhecemos há muito tempo com ele. É... Fomos em muitas aventuras juntos. Talvez quando tudo isso acabar poderemos ir juntos novamente e reunirmos. De qualquer forma, para a próxima chave você deve encontrá-la na ilha Saokada. A cidade lá é Kymatomar. É famosa pela estátua de ouro no centro da cidade. É... Temos informações de que nossos velhos amigos, os Bones, já estão lá. De fato, os relatórios dizem que eles já começaram a explorar as ruínas. Sua missão é liberar a cidade das garras dos piratas. E encontrar as chaves nas ruínas e trazê-la de volta pra cá. Boa sorte, senhor Mega Man. Ok. Aposto. Cadê aquele pessoal de antes? Se ele tá... Será? Aquele cara? Estão por aí em algum lugar. É... Tô muito empolgado pra ver eles, não. Próxima ilha Saokada. É... Tá... Trazer a... A loção pra pele. Não se preocupe, que minha armadura me protege contra o sol. É, uma região desértica. Então, vamo lá. Tá lagando. Tá lagando bastante. 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 do vídeo aqui. Ah, eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou voltar. É. Nossa. É, o meu computador é uma baita de uma batata. Engraçado. Eu consigo rodar o Metal Gear Solid, mas alguns jogos eu não consigo, né? Acho que depende muito da... do tipo de jogo que eu tô jogando. O efeito daqui ele causa um lag no meu computador. E no emulador... Eu teria que fechar o emulador pra... pra ver isso aqui. Vamos ver se eu consigo corrigir isso aqui. Então, eu já volto. Ok. Eu voltei aqui. Tentei dar umas mexidas aqui, diminuir a qualidade aqui, mexer look de textura aqui. Eu não sei se vai funcionar, mas eu diminui a qualidade o máximo que eu pude. E vamos ver o que vai acontecer. Se não der certo, vamos ver o que eu posso estar fazendo aí e tal. No próximo... Deixa eu ver... Tá dando lag. É... Talvez eu tenha que trocar de emulador mesmo. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou explorar outro local e tal, por enquanto. Aí no próximo vídeo eu... Vejo o que eu faço em relação a esse local. Ai, ai. Então vamos sair daqui. Vamos, vamos. E a Calbania... Já fiz as ruínas de lá. Daqui também. Se é proibida, não tem nada... Pock-T. Vamos pra Pock-T. Pock-T. Eu acho que eu posso fazer o minigame dos 100... É... Das 100 perguntas e respostas. O problema é que... Eu não vou lembrar... As respostas. Eu não tô com... Tem uma dica aqui. Dá uma olhada nas lojas. Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui. E tem... Barreira de fogo. Eu quero isso. E eu quero resistor chip. Super ball. Super ball. 500. Ah, vou comprar. Tem uns novos... Equipamentos aqui. Olha só. Link arma. Reduz o dano em 50%. E alguns... Tem uns muito boas aqui sendo vendidos. Vou pegar essa Link armor. Aqui. Armadura do Link. Melhor de que a Pallet. Ok. Depois eu posso vender os equipamentos velhos. Tá. Vamos ver se eu consigo fazer lá o minigame da... Da... Prefeita, né? O minigame de 100 perguntas e respostas. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas vamos tentar aqui. Eu não estudei o suficiente. Eu posso estudar o item por 2 milhões de zene. Ou responder 100 questões. Vamos lá. Eu gosto de um bom desafio. Eu fui o compositor... É... De cana... Cana... Cana em D menor. Não foi Pichabel? Ok. Nossa. Eu saí clicando. E deu certo. O autor francês do contrato social... Roussein... Ok. Aconteceu. Se você girar dois dados... Quais são as chances de elas saírem iguais? 1 em 6? Epa! Errado. Provavelmente é 1 em 4, não? Qual desses é feito de leite? Qual desses o quê? Ah! Ah, sim! Tá! As 4 opções. Ah, sim! É... Ah... Ah... Yorghurt. É, é isso mesmo. Autor russo de Cream and Punishment. Ah, não sei. Eu não conheço. Ah! Ok. 2 toevsk. Tá, quantas patas tem uma aranha? Leonel Rich foi feito... Acho que era Commodores, não era? Ok. Truppete é... Instrumento Musical. Qual desses põe mais ovo de uma vez só? Ele fez... Não? Ops. Ele fez põe ovo? Não sei. Ah, eu tô precisando de estudar aqui. Vou pegar meu... Guia de perguntas e respostas aqui. Pra gente... Ganhar tempo logo com esse. Por que tem um livrinho aqui? Não? Não consigo. Você é obrigado a saber dessas coisas se você quer. Saber. Não tem as per... Perdão. As respostas aqui. Ai, ai. Então bora lá. Ok. Dei uma olhada aqui e peguei algumas perguntas e respostas. Eu vou colar no teste. Sim, senhor. Então vamos lá. É... Apolo 11. No caso de... Primeiro... O primeiro projeto Apolo a aterrissar na Lua. Ok. Qual tipo desses não é o queijo? Eu acho que é a Kaiser, né? Mas eu vou procurar a resposta. É isso mesmo. Ah, achei. Ok. Vamos ver. Quando a América declarou independência. E 1776? Quantos estados haviam? Eu já tô procurando aqui. 13. É... Contrato social... Tá, Rousseau, né? Esse aqui eu já acertei antes. Uvas são usadas pra fazer vinho. Ok. Eu não preciso procurar, né? Quantos anos o... Depois do seu último álbum, o Jorge Michael liberou Alder? Ele ama. Aqui eu achei. Cinco anos. Ah... Isso aqui é Lenin, né? Deixa eu só ver aqui. Ah... Não? Peraí, como não? Aqui não. Oh, eu tô mal de história, hein? Não, é que eu tô escrevendo errado mesmo. Ah. Vocês devem estar ouvindo vários barulhinhos aí. Sou eu pesquisando. Ok. Ah... É, nesse caso foi Lenin mesmo. Estranho. Eu tava procurando aqui, mas não tava achando aqui. Tava dando um monte de erro aqui. A capital dos Estados Unidos, Washington. Peraí, deixa eu só desabilitar esse áudio aqui que eu... Capita. Hoje tá sendo um vídeo muito estranho, né? Cheio de... Cheio de... Cheio de... Cortes e tudo mais. Como se fosse ao vivo. Uá. Qual dessas cidades americanas é mais ao norte? Deixa eu ver. Não é Chicago. Vou procurar. Ah... É Chicago. Já que é Chicago mesmo. Ok. Quanto tempo... Quanto tempo... Deve cometer a rélea e circular o sol? Esse é 76 anos. Qual cidade não foi incluído na... Tracy Policy da Brita? Ah... Caracas. Caracas. É... Cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano com o quê? Ah... Foi o... De Milã, negócio assim. Ah... Tá aqui. Qual desses é um veículo? Bicicleta. Um míssil. Um míssil pode ser um veículo também, ó. Quando a guerra na Crimea aconteceu... 1853. Ok. Esse eu dei uma olhada aqui, ó. É... Vamos ver... Qual álbum é a compilação? Uma compilação de canções não liberadas... Não publicadas, né? Pelos Beatles. Não... Sou fã dos Beatles. Tô lógico. Ok. Qual desses não é um... Últiplo de 12? Tá 24... 30... Ok. Não preciso nem calcular. Ah... Qual desses é um inimigo natural do camarão? É... Octopus, né? Ok. Qual desses insetos não passam por pupa? Eu acho que é o Grelo. Né? Ah, isso mesmo. Tipo... Entrar na pupa e... Mudar. Faz sentido. Penelux Country. Penelux Country. Esse é um antigo Brexit. Eu não tenho certeza. Então eu vou procurar a resposta. Dinamarca. Ok. Ok. Qual dessas unidades são usadas para medir a corrente elétrica? Ok. Essa é... Ampere. Não. E não é volt. Ou joule. Eu achava que era volt. Eu acho. Tá. De novo o negócio dos dados, né? Essa é 1 em 9, então. Ok. Essa eu tive que olhar aqui. Eu não tô... Com vontade de ficar raciocinando, não. É... O vento do norte. Esse é o Mistral. Eu não preciso procurar. A França e tal. Ah. A evolução francesa começou em que ano? Eu não recordo. Deixa eu ver aqui na área do meu guia. 1789. E daqui que surgiu o termo. Esquerda e direita. Quem escreveu o Manifesto Comunista? Marx. Ok. Onde está Londres? Inglaterra. Qual o ingrediente... É... Qual o principal ingrediente da sopa... Tailandesa? Tom Yang Gong. Yang... Tom Yang Gong. Deixa eu ver aqui. Não sei não. Camarão. Ok. Nunca come essas comidas exóticas. Tá. Arte japonesa de dobrar papel. É... Origami. Qual desse é chamado o rei das férias? O leão. Qual o principal ingrediente do bolo? Farinha. Qual é a capital da China? Ei, lasqueira. É... Pequim, né? Beijing. Beijing. É assim. Só confirma, né? Aqui. Opa! Saí clicando aqui. Deu certo. Ah... Tá... O pacto... Não, o tratado assinado em 1598. Não o tratado. É um decreto, isso. O decreto assinado em 1598. O Cretivo Libertat para... Ah, já foi, já, né? Já cliquei aqui. A cerimônia... Pro prêmio Nobel... Não foi em Estocolmo? É, conferir aqui. Ok. Vamos lá. Qual desses é um réptil? É um réptil, né? Não é um réptil. Camalhão. É. Quem encontrou o chapéu amarelo... Rect? Yellow hat no Tibete. Durante... Ah... O século XV? Ah, essa aqui eu não sei, não. Vamos procurar. Yellow hat. Foi Dalai Lama. Ah, sim. Faz sentido. Qual desses é? Quark? Eu não sei a tradução de Quark. Eu vou procurar... A resposta aqui. Top Quark. Ok. Não sei lá o que é Quark. Qual é a temperatura de um cigarro? Ah... Eu acho que nem... Quem fuma sabe. 420. É. Não sei. 420. Faz todo sentido veloz. Em que ano a Guerra do Opium? É... Começou. Entre Britânia e a China. Deixa eu ver. Foi em 40... 1840. Ok. Qual desses corpos de águas é o maior nível de água do mundo? Se não for o lago Titicacá, eu não sei. Titicacá. É isso mesmo. Ok. Eu tenho que procurar às vezes. Tá. A forma do DNA é uma dupla hélice. Ok. Umidade de medida para ondas sonoras. É Hertz. 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 Quartes do corpo da aranha são presas com nenhuma separação clara. Eu não entendi o sentido da pergunta. Vou procurar a resposta. Cabeça e torço. Ah. Porque elas são conectadas em si, né? Ah. Sem o pescoço. É, faz sentido. Aranhas não tem pescoço. É. Que animal pode perder a sua calda para escovar os amigos? Lagarto. Ok. Qual desses não é um animal de sangue quente? Tipo. O sangue é mais morno, né? Esse é o tubarão. Ok. O tubarão é frio. O nome do irmão da Tron. Esse é teaser. Eu não preciso procurar. O monge natural-centista na Idade Média. Ser conhecido. Um monge disse que, durante a Idade Média, disse que é um cientista natural. Acho que é Bacon. Mas deixa eu só confirmar aqui. Não? Não é? Não? É assim. Frankfurt. Frankfurt é da escola austríaca, né? Sei lá. Onde a Disneylândia da Europa foi construída. Foi em Paris. Qual o nome da... Qual o que eu posso dizer? É... Feature? Única? Né? Encontrada na costa Scandivnavania? Não sei. Jardim. Jardim. Ok. Só desses não foram inventados durante a... Inascença. É. Na era da Renascença. Eu muto a vapor, então. Porque... Né? É... Revolução Industrial é outra época. É só por métodos de eliminação mesmo. Ocoma em América. É... Acho que foi a Ford, né? Começou a construir... É... Em massa. Automóveis em 1913. Deixa eu só confirmar se foi a Ford mesmo. É. Foi a Ford. Uma marca de carro bem reconhecida. Você não pode usar suas mãos em soccer, né? Futebol. Ok. Metade do caminho. Ok. Ela fez um gestinho diferente. Qual dessas é um programa, né? É... Popular. Eu acho que é basic, né? Antigamente era basic. Tá. Qual desses é um inseto? Beetle? Ok. A agenda de Machu Picchu... Não... Machu Picchu. Machu Picchu. Eu pensei logo no Pokémon. São representantes de qual cultura? Ah... Pra que eu não lembro. Se ela é... Maia? Vou ter que procurar aqui. Andes... Não? Nada a ver com Maia. Ó. Eu nem lembrava dessa... Dessa cultura aqui. Outro nome comum para um software de computador é um programa. O que de Rimi... É... Eita. O que Jimi Hendrix fez... Pegar a garganta é horrível. É... Durante... Monterey e Pop... E provavelmente quebrou a guitarra, né? Queimou, sei lá. Vou até procurar aqui. Ele queimou, é lá. Ok. Quantas horas... Não. Quantos minutos tem uma hora? É... Isso que dá eu ler de trás pra frente, às vezes. Aí eu me... Me confundo. Ué, seleciona pra baixo. Ué. Ah. Ok. É... Qual foi o pessoal... Que povo, né? Se fixou na Mesopotâmia... É... Cerca de 3.000 BC. Eu fui sumerianos. Vou procurar aqui. É... Foram eles mesmo? Ok. Que ano eu, hein? Um coroou... Foi coroado o Imperador da Alemanha. O Will... Willheim. Willheim. Eu não sei como que se pronuncia. Tá. Enquanto isso, eu procuro aqui a resposta. 871. Qual deles são bem conhecidas? Chás bem conhecidos. Ah. Eu acho que é Kimon. Só pra garantir aqui, eu vou procurar a resposta. É isso mesmo. É isso mesmo. Números que só podem ser divididos por um. E... Eles são chamados de números primos, né? Números atômicos. Ah, é. Qual foi a primeira canção registrada por Edson no fonografe? Só que eu não sei. Eu sei que ele inventou a lâmpada. Tá. Mary Had a Little Lamb. Eu juro que eu não sabia disso. A montanha mais alta do mundo é Everest. Ok. De qual mundo? Do planeta Terra ou do mundo do Mega Man? É... Que também é o planeta Terra, né? Qual desses compositores viveram... Mais tempo? Hum... Não sei. Deixa eu procurar aqui. O Wagner. Ok. O cara lá das Valkyrias, né? Tá. É... Em que ano... A... O partido fascista de Mussolini... Tomou o controle da Itália. Tá. Eu vou procurar aqui. 1922. Ok. É 47 que não foi, né? Pós-Garra Mundial. Ah... Qual dessas minerais seguintes em Guinness... Minerais e Guinness... São uma cor branca. Quarto. Ok. Quem... O grupo que cantou a canção... Hungry Like a Wolf foi The Police? Não. Foi Durandurand. Ops. Acho que foi Durandurand. É... Foi isso mesmo. Ok. Acabei de confirmar aqui. Ah... Qual o nome da guerra... Entre Maria Tereza e a Prússia em 1750? Vocês... O nome eu não sei. Vou ter que procurar. Ok. A guerra dos sete anos. A guerra dos cem anos foi entre... A França e a Inglaterra, né? É. O que a França perdeu, né? Que cidade brasileira é famosa pela praia de Copacabama? Ah! Eu não sei essa. Eu vou ter que procurar. Ah... Eu moro aqui, né? Ok. Quem foi o primeiro imperador do Império Romano. Eita. Qual foi o nome do primeiro... É... Imperador do Império Romano. Esse foi Augustus, né? Eu vou dar uma conferida aqui. É. Tá certo. É isso mesmo. Era o que foi o último. Foi o último. É porque ele tá com fogo. Qual foi... Quais são um dos seguintes animais que não é uma espécie hermafrodita? Eu acho que é a minhoca. Porque... Não. Só que não. Então eu vou ter que... Errei. Errei feio. É esse tal de Woodlose. Que eu não sei a tradução. Capital do Brasil. Brasília. Ah... Que adaptação... O... Não. Que adaptação... O abacaxi se desenvolveu que permite que ele vive mais tempo. É... Reserva... É... Água, né? Água por dentro. Reserva... O que é reserva? Ok. Eu não preciso procurar... A resposta disso. Bélsica declarou independência... Em... 1831. De que país? Provavelmente foi da In... Inglaterra. Foi de... Não. Não foi Inglaterra. Foi de Netherlands. É... Que capitão... Fez a primeira expedição... A velejar pelo mundo. Vasco da Gama. É... Ele já tá... Já tá... Lá no título... Titular, né? Do time. Mas não foi o Vasco não. Não foi o Vasco da Gama não. O primeiro eu não sei quem foi. Então... Por método de eliminação aqui... Foi Mag... Mag... Maglion? Não sabia. Eu tiro Vasco da Gama e Columbus. Agora, Dias e Maglion eu não conheci. Sendo sincero com vocês. Qual desses não é um peixe? A baleia. A baleia não é um peixe. Confirmei aqui. Ok. Eu tenho que confirmar. Eu dou a resposta, mas eu confio. O família... O que família faz a sequoia? A árvore mais alta do mundo pertencer... Tá, eu li de uma maneira toda errada aqui. A que família pertence a sequoia? A árvore mais alta do mundo. Seda? Esse que é o problema de saber o nome em português, mas não em inglês. Tem que procurar a resposta em inglês. Quem inventou a lâmpada? Edson. Quais desses alimentos... É... Recebeu o seu nome do sinal? Eu acho que é Hélio. Mas eu vou confirmar aqui. É isso mesmo, é Hélio. Eu não tô confiante. O ano que a Roma foi saqueada... Saqueada. 375 AD. Qual desses trabalhos foi produzido por Leonardo da Vinci? Cara, eu nunca soube o nome dos quadros dele. Eu só sei os quadros, eu não sei o nome. Então eu vou ter que procurar aqui o nome do negócio. Você respondeu 80 perguntas até então. Falta 20. O número que representa o M... É... Algarismo romano. M. Representa mil. Qual desses é o esporte nacional do Japão? Sumor. Qual desses seguintes são representados por um caractere na tabela periódica de elementos? Por um único... Não. Por um único caractere. É... Eu acho que é calção, né? Que é o K. Peraí. Deixa eu confirmar aqui se... Mais calça? Não. K é potássio. Ups. Ó, eu tô falando besteira aqui, hein? Eu vou procurar. Sério? É, porque eu... Eu não sei nada de tabela periódica. O que é o elemento mais comum na crosta da terra? Tá, vamos lá. O que é o elemento mais comum? Ferro, carbono, oxigênio. Na crosta, né? O oxigênio não vai ter. Ou é ferro ou é carbono? Caso é ferro aqui. Ok, achei a resposta. O que foi o líder do movimento de unificação italiano? Foi Garibaldi. O quê? Alguns eu sei, outros não. Qual álbum? Samin Hager. Foi o primeiro cantor de Van Halen? Cantor primeiro. Ah, sei lá, mano. Foi o cantor... Vocalista, né? Pô. Eu não entendo de música antiga, então... Vou procurar a resposta. 50 e 50. Ok, nossa. Ah. Só dessa cidade tem a maior latitude. Ah, Londres. Qual o raio aproximado da terra? 4 mil milhas. O pilar de chamas causadas pela erupção da superfície do sol é uma prominência. A embaixada de qual país foi cercada durante a Revolução Iraniana? Provavelmente Estados Unidos, porque eles estão sempre envolvidos e aí é saber. O líder soviético que fez perestroika, seu eslogan. Pior que eu tô... Dúvida entre... Dois caras aqui. Perestroika. Gorbachev. É isso mesmo. Mas a outra pessoa que eu pensei não tava aqui, né? Era Khrushchev. Não sei por que. Eu confundo o nome de russo. Like a Virgem foi o... Qual o álbum da Madonna? Eu conheço a música. Eu não sei dos álbuns dela. O segundo álbum. Ok. Uma música bem pervertida, por sinal. U2 recebe... U2, uma banda de rock, recebe seu nome de... É um avião espião, né? Conheço a banda de tia. Qual desses não é encontrado em Paris? Ah, eu não sei. Eu sei que a Torre Eiffa a gente encontra. É Palácio Buckingham. Os três países bálticos são Estônia, Latávia e Lituânia, não é? Eu vou... Bálticos. É isso mesmo. Ah, qual foi o primeiro cantor... É... Dos Estados Unidos... É... Pela... We Are The World de África? O que foi o Leonel Richer? Não. É... Essa eu não sei. Vou procurar. Ih, foi o Leonel Richer mesmo. Ok. O movimento... Cristal... Para recuperar a Península Ibérica? Foi o movimento Reconquista, Renascença... Ah, não foi protestante. Deixa eu ver que movimento foi... Sou cristão, não sei dessas coisas. Foi Reconquista. Eu sei que não foi protestante, né? Daí é outra coisa. O produto asiático foi mais premiado durante... Décimo terceiro século na Europa. Na Europa durante o décimo terceiro século. Pô, eu tô lendo de uma maneira toda errada aqui. Não, eu não sei. Seus temperos. Eu devia ter pensado nessa. Instrumento... Don Heiling... Heiling... Tocou... Durante... É... Eagles. Não sei. Não conheço o Downhandler. Drones. Ok. Espírito fundo. Relaxa. Eu sabia... Saiu pulando aqui. O autor de... Utopia. Foi Thomas Murray. Eu vou confirmar. É, Thomas Murray. Ok. Parabéns. Congratulações. Eu não posso acreditar. Eu nunca pensei que alguém responderia tudo corretamente. Aqui está Supremes. É de sempre. É, mas eu colei quase todas as respostas. Muitas delas eu não lembrava. Muitas delas eu não sabia. E algumas delas eu já sabia. Então... Tá aí, ó. Consegui fazer esse maldito minigame. Aliás. Reconstruído algumas casinhas aqui. Não, nem todas. Estranho. Depois eu vou fazer uma doação para eles reconstruirem as casinhas. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou ter que ver no próximo vídeo. O que eu faço em relação ao... Ao... Problema do deserto lá. Então eu vou ficando por aqui. Pessoal, esse vídeo já ficou longo demais. Me desculpa aí por qualquer coisa. Mas... É, né? Foi assim. Então... No próximo vídeo eu vou ver se eu consigo consertar isso. Eu tenho que conseguir. Senão não vai dar certo o que eu quero fazer. Beleza? Então, um abraço para todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.